Eu não sei por que que você me deixou E nem teve coragem de vir me dizer Talvez por inveja do nosso amor Conseguiram afastar eu e você Tudo bem, a vida vai me ensinar Eu sei que muitas coisas tenho que aprender E ainda sou tão leiga na arte de amar Estou sofrendo, mas eu vou sobreviver Como um vento forte que passou E no meu peito só deixou a dor Mas eu me curei e forte estou Porque o amor se cura com outro amor Tudo bem, a vida vai me ensinar Eu sei que muitas coisas tenho que aprender E ainda sou tão leiga na arte de amar Estou sofrendo, mas eu vou sobreviver Como um vento forte que passou E no meu peito só deixou a dor Mas eu me curei e forte estou Porque o amor se cura com outro amor E se um dia resolver E se um dia resolver voltar Dizer que ainda sou o seu amor Vou lhe dizer que acabou Porque o amor se cura com outro amor E se um dia resolver voltar Dizer que ainda sou o seu amor Vou lhe dizer que acabou Porque o amor se cura com outro amor 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 Legenda Adriana Zanotto